Senhor, em nome de Jesus, toca nessa pessoa, ajude ela, ele, que tem passado pelo vale da sombra da morte, as portas fechadas, crise lá no casamento, o marido que foi embora, a esposa que foi embora, a notícia da enfermidade, a notícia de uma desgraça, de um sofrimento, ah meu pai, como tudo começou a dar errado, como uma febre que não se resolveu, algo que foi deixando e acabou se virando uma bola de neve, mas Senhor, Tu és fiel e ainda que somos infiéis, Tu és fiel para cumprir com a Tua palavra, o Teu socorro e o Senhor sabe o que está em oculto, qual é o mal que está atuando, a pomba gira, o demônio, o esfriamento, a celta que tem amarrado, acorrentado, a prosperidade dessa pessoa, tirado a saúde dessa pessoa, tirado o amor, a alegria, o respeito, mas Senhor, o Senhor é Deus, Tu és general e agindo o Senhor, quem impedirá, então faça meu pai, o milagre urgente na vida desse homem, na vida dessa mulher, mas que o Senhor venha socorrer meu pai, e dá a última palavra, mas que o Senhor venha meu pai, fazer um milagre urgente, que tanto essa pessoa necessita e clama a Ti por socorro, socorre essa pessoa meu pai, que já não aguenta mais essa dor, que não aguenta mais viver essa vida que está vivendo, Senhor meu pai, essa pessoa que está deprimida, triste, magoado, magoada, está preso no passado, está meu pai sofrendo a solidão, a dor, a perda, que está na depressão, que está na ansiedade, essa pessoa que já não tem mais vida, essa pessoa meu pai que se isolou de tudo e de todos, mas o Senhor meu pai é o socorro, socorre meu pai, e arranca esse vazio, e preencha com o Teu Espírito Santo, e liberta, Senhor, de todo o mal, de toda a obra maligna, de toda a opressão, de toda a escuridão, mas que o Senhor venha socorrer, liberando causa na justiça, fazendo milagre, Senhor, que tanto essa pessoa precisa e necessita, mas que essa pessoa venha ser guiado pela Tua Palavra, ter força para lutar, levantar, sacudir a poeira e seguir em frente, e continuar marchando, perseverando e tomando posse, porque o Senhor é o general que dá a última palavra e a glória da segunda casa, é maior do que a primeira, eu profetizo o milagre, eu profetizo a cura, a libertação, eu profetizo a glória da segunda casa, eu profetizo, meu pai, o milagre na saúde, na família, no casamento, na causa que essa pessoa necessita, que haja vida, haja milagre, prosperidade, e que o má venha se abrir, as portas venham se abrir, e o milagre venha acontecer. Pai, gratidão, em nome de Jesus.